A melhor maneira que vocês têm que lidar com isso é com o Neveza, pai. Eu sou uma brincadeirinha boba, né, Rosane? Aquela seu, Igor, né? Porque, tipo, ele me dizem tudo. Para, ei, para. Não, eu vou ter quando ele faz isso. Não, não é que eu dei. Eu não gosto. Ela não gosta que eu faço. Para, para. Mas é isso. A bochechinha dela. E a da minha não gosta. Respeita a bochechinha. Enquanto a gente não gosta, não é que não gosta. Enquanto não dá para a gente fazer, tipo, alguma... Ah, não deixa eu apertar a bochechinha dela. Isso aqui é chato. Eu não gostei. Isso é muito... Isso é muito mais minha cara. Ele quer me deixar assim. Vai, Igor. Ajuda aqui, doido. Ai, Igor. Fazer na sua cara. Coisa assim. Ah, vai ficar e aí. Que quer minded que fazem, hoor? Não.